Música Música Aqui a gente vai achar um presente legal pra você, vem aqui! Gosta aqui, Destruction Gostou? E as dois CDC? Bacana, hein? Clash Coitinha Clash Também não Black Sabbath Rush Pô, todo mundo gosta de Rush Sepultura Brasil, na veia Oasis Oasis é mais tranquilo Raul Seja Todo mundo gosta de Raul Seja Caramba, mulher pra escolher uma roupa é tudo igual E nada tá bom Você é igualzinho a sua mãe Eu não vou comprar celular Vou prinhas Sino Ahor 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 Amém.